Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou apresentando para vocês a melissa Essa planta aqui também é chamada de erva cidreira Também é chamada de ponta livre E tem vários nomes aí Nós chamamos ela de melissa, mas ela também é chamada de erva cidreira por causa do seu cheiro Ela tem o cheiro do capim cidreira E ela tem um cheiro muito semelhante também da erva cidreira verdadeira A melissa officinalis O nome científico dessa planta aqui é lípia alba Olha para você ver as flores da lípia alba É muito fácil de você identificar essa planta aqui Ela é um arbusto que chega a ficar grande Se você deixar, é uma planta perene E o plantio dela é feito por estaquias Muito fácil de fazer mudas por estaquias Se você quiser comprar mudas de melissa ou estacas Conversa com a Larissa no whatsapp Que vai aparecer aí na tela do seu vídeo Nós temos estacas, nós temos mudas e também temos a planta seca Os principais benefícios dessa planta aqui A quais eu utilizo Ela é uma planta mucolítica Então é muito importante você utilizar a melissa no seu xarope No seu chá Para combater gripes, resfriados Problemas aí onde causa muco Então você vai usar ela para evitar a produção de muco É uma planta mucolítica É uma planta que te ajuda a dormir melhor É uma planta que acalma É uma planta ansiolítica E vai combater o estresse Vai combater aquela ansiedade Aquelas preocupações Então é uma planta que ajuda a dormir melhor É uma planta que acalma É uma planta calmante e ansiolítica E também é uma planta analgésica Aí para dores de cabeça Para cólicas Ela pode ajudar bastante Tá certo? Uma observação Você nunca deve exagerar No chá da Lipia Alba Sempre use as doses padrão recomendadas Uma colher de plantas picadas Para uma xícara de água Faça chá por infusão Faça tintura Mas não exagere na dosagem Tá bom? É uma planta muito cheirosa Uma planta que tem um sabor maravilhoso Mas é uma planta que você não deve exagerar na dosagem Tá bom? Use para dor de cabeça Para cólicas Para as gripes Resfriados Bronquites E Use para acalmar Uma planta que acalma Que traz mais tranquilidade Tá bom? Melissa Lipia Alba Usa plantas medicinais Elas irão te surpreender